Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês aí algumas formas que você pode tá aprendendo aí pra estar afinando o contrabaixo, beleza? Então, primeiro toque, né? As suas cordas. Tem que ter as cordas boas, né, gente? Corda limpinha, corda pelo menos meia-vida, tá certo? O instrumento tem que estar regulado, beleza? Bem regulado, tá? Então, se não estiver bem regulado, ele não vai afinar legal, tá certo, gente? Ok? Primeiro passo, vamos supor que você já puxou todas as cordas e tá desafinado, tá? Tá desafinado, tá só apertadinho aqui, ó, tá bem apertadinho, ok? Primeiro passo é você afinar a primeira corda, qualquer corda. No caso, a gente pega sempre a primeira, porque a primeira, ela tem uma frequência mais alta, né? Ela é mais aguda, tá certo? E é mais fácil afinar a primeira corda, porque ela é aguda, tá certo? Tudo como é que eu afinar a primeira corda, é agora. Bom, não tem afinador, e não tem a percepção, não tem o ouvido aqui. Quando você toca uma nota, certo? A nota que é igual, você toca a nota da segunda corda, tá certo? E essa nota é igual a nota da primeira, estando a corda solta, né? A primeira corda, ela vai vibrar. Olha só, ela vibra aqui, você tem uma percepção maior na vibração aqui na mão direita. Você olha assim para as costas, você toca, né? Vou tocar aqui, ó. Não vibrou, certo? Ó, não vibrou. Vou tocar o... Tô tocando o Ré, a corda Ré, aqui o fasteneiro, o Fá, o fasteneiro, ó. Não vibrou. E tô vendo se a corda tá vibrando, a corda sol. Não vibrou. Vou tocar aqui o sol. Vibrou um pouquinho. Ó. Então, eu toquei o sol aqui. E vibrou um pouquinho no sol. Isso quer dizer que tá entre o sol, tá? No meio ali, ó. Entre o sol. Dá um microtom, tá? Entre o sol e o sol sustenido. Ó. Vibrou um pouco no sol. O sol sustenido não vibrou. Não vibrou nos demais. Então, eu já sei que tá aqui nessa região. Então, ó. Agora, você vai fazer o seguinte. Você pode, ó. Né? Isso é o segundo passo, né? É você... Beleza, identifiquei que tá aqui. Aí você vai afinar de acordo com essa região aqui. Ó. Prochei. Tô tocando o sol. Tá vibrando muito já aqui. Só que aí, pra você dar uma ajustada, você vai no agudo aqui, ó. Você vai no harmônico aqui, ó. Na primeira corda, sétima casa, em cima do traste, tem um harmônico. Tá? Esse mesmo harmônico, a mesma nota desse harmônico, está na segunda corda, tá? Quinta casa. Agora, você vai fazer uma micro afinação. Certo? Você vai fixar ali. Beleza? Primeiro passo é você encontrar, né? Ali qual região que está. Já deixar na aproximação com, vendo se a corda tá vibrando. Tá certo? O terceiro passo é você, pra finalizar e pra fechar, não é? Você toca a primeira corda aqui, ó. E toca a segunda. Você tá percebendo? Ó. Então, como é que eu faço? Tem que ficar um som nisso. Tem que ficar... Tem que ficar o mesmo. Tem que ficar sem essa vibração. Então, você afrouxa um pouquinho, ó. A coxa, pra ver se vai dar. Ó. Tá vendo que a vibração tá aumentando? Passou. Afrouxar. Vou afrouxar agora, tá? Ó. 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 Tá percebendo isso? Ó, um disco. Porque existem as frequências Se forem diferentes As frequências se embolam E dão essa vibração diferente No nosso ouvido Então quando é a mesma frequência A mesma onda Então chega Espero que você tenha curtido o vídeo Amor E até a próxima